Yo Zalunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai estar comentando sobre os próximos lançamentos de campeões da Riot, porque rolou um vazamento falando sobre mais dois campeões que a Riot estaria produzindo para o começo desse ano. Bom, para quem não sabe como funcionam os lançamentos da Riot, a Riot lança geralmente um campeão a cada dois meses. Porém, quando chega na metade do ano, a Riot lança dois campeões em sequência. Então, a gente pode considerar que após o lançamento do Encantador Digital e a Loba Darkin, a gente vai ter dois lançamentos em sequência logo assim, talvez em maio ou junho. Não sei dizer se essa vai ser a data real para o lançamento, mas pelo menos já está rolando os vazamentos, os rumores aí de quais serão esses próximos campeões. Então, vamos comentar isso. Se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no canal do Laboratório para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. Deixa eu diminuir a cor aqui do Twitter, que a gente vai dar uma olhada aqui do grande Ruby Stranger. Salve, Ruby S2! Ele pegou e fez essa postagem aqui compilando, né? Sobre um novo vazamento que estaria colando na internet, falando um pouco sobre os próximos personagens. O primeiro personagem que vai ser lançado, inclusive, talvez no final desse mês, ou começo do mês que vem, eu chuto que vai ser no final desse mês. Então, provavelmente no dia 25 a gente vai ter o lançamento do Encantador Digital. Vai ser um novo personagem suporte da rota inferior, e ele vai manipular o fogo, ele vai ser digital. Então, ele vai ser daquela etnia latina, parecida com a Kiana, coisa do tipo. E, aparentemente, ele vai ser uma criança. Então, pode ser que ele seja do mesmo tamanho da Annie, ou talvez um pouco mais velho, que nem o Echo, não sei dizer. Mas ele vai ser uma criança. E ele vai manipular o fogo, vai ser super animado, coisa do tipo, tipo a Zoe. Então, acho que a gente poderia dizer, né, que ele vai ser tipo a Zoe digital, só que suporte. Depois disso, vários olhos pro Runeterra, aí tem a Daga Darkin. Aí ele colocou essa imagem aqui de uma pequena lenda, né, que é um cavalinho com vários olhos, né, só pra ilustrar. Então, a Daga Darkin, ela vai estar chegando no League of Legends, provavelmente, daqui dois meses, no máximo. A Daga Darkin, ela possui um cachorro, ela tá enfincada na cabeça do cachorro. E por que vários olhos por Runeterra? Porque tem vários Darkins perdidos por Runeterra agora. A gente descobriu que são milhares de Darkins, não é só quatro Darkins ou cinco Darkins. Então, tem muito Darkin. E a gente pode ver mais campeões de Darkins no League of Legends futuramente. A questão principal é, a Daga Darkin, ela é um monstro que foi lançado esse ano. Aliás, vai ser lançado esse ano. E pra monstruosidade da Riot, não tô falando da Kai, só tô falando de um monstro que não é humanoide. Que nem um bicho de quatro patas, ou coisa do tipo. Esse personagem vai ser lançado esse ano. Mas ele era pra ter sido lançado ano passado. Então, pode ser... Isso aqui é uma coisa que eu tenho visto muitas pessoas comentando e já vi alguns Rioters discutindo também. Pode ser que a gente tenha dois monstros esse ano, ou personagens menos humanoides. Então, o primeiro personagem vai ser a Loba Darkin. Depois pode ser que tenha o Vastai, ou alguma outra coisa assim. Então, a Riot vai estar fazendo personagens mais diferentes, vamos dizer assim, esse ano. Lembrando que a Riot agora, ela tá lançando um personagem homem por ano. Então, se esse personagem, manipulador de fogo, for um homem, ele vai ser provavelmente o homem do ano. E o resto dos personagens vai ser somente mulher, ok? É um personagem homem e cinco personagens femininos, alguma coisa assim, que eles estavam falando, né? E a gente deve ver isso no Roadmap, que vai ser semana que vem. Então, esse personagem Darkin vai estar chegando... É um assassino, não tá dizendo se ele vai ser jogado na rota, né? Ou na selva. Mas eu chutaria que ele vai ser jogado na selva. Então, vai ser uma Loba Darkin Caçador. Depois vem o Império de Ionia. O que isso significa? A gente vai ter um personagem imperial de Ionia? Talvez um personagem mais próximo da Irelia ou dessa temática, sabe? De lutador e coisas do tipo. Eu acho que falta personagens, assim, de Ionia especificamente. A maior parte dos personagens de Ionia são ou personagens ninja, samurai ou vastaias. Eu acho que falta um personagem mais focado na temática de Ionia. Que nem a Karma, que nem a Irelia. E esse personagem provavelmente pode estar vindo pro League of Legends engajando essa parte especificamente. E o próximo é o Castelo Negro de Noxus. O que isso quer dizer? Bom, na questão de Castelo Negro de Noxus, eu acho que a gente tem muitas opções aqui no Legends of Uniterra. Pra gente dar uma olhada. Em Noxus, a gente tem esses personagens de ferro negro que usam essas armaduras pesadas, que nem o Darius, por exemplo. E eles são bem legais. E a maior parte dos personagens de Noxus, mas a gente só tem o Darius que representa isso dentro do League of Legends. Então, eu acho que falta um personagem assim. Castelo Negro pode ser um código relacionado a isso. É um personagem parrudão, que vai ter uma armadura pesada e vai simplesmente bater nos adversários. E vai ser jogado na rota topo. Pode ser uma das irmãs da Riven, por exemplo, que tenha sobrevivido. Pode ser o general da legião, né? Ou nosso querido pai da Catarina, quem sabe. Ou pode ser o Capitão Farrão, né? O Capitão Farrão é um personagem que já apareceu em um clipe do League of Legends. E ele pode ser o Castelo Negro, né? Olha só a armadura dele. Eu acho que seria um bom código de nome. Ele tem um design diferenciado. Ele é bem legal nesse aspecto, né? Um personagem importante para a lore do League of Legends. Poderia muito bem ser explorado nisso também, né? Mas pode ser também que o Castelo Negro seja referente às questões demoníacas de Noxus. Deixa eu colocar aqui para vocês em completo. Tem aqui, ó, tipo, vários desses orfanatos, né? Onde eles fazem manipulações das crianças. A Hel é uma personagem lançada do League of Legends com essa temática. Tem também os mortos-vivos de Noxus, né? Que eles manipulam o sangue. A gente pode ter um personagem aí do Ciclo Camersin, do Vladimir. Ou a gente pode ter um personagem, né? Que seja referente aos demônios mesmo, como o Atacan. Eu estou tentando achar o Atacan aqui, mas eu estou achando não. Vou achar com um clique aqui, ó. Está vendo? Atacan é um demônio, né? Que é manipulado por Noxus também. Assim como o Mordecais manipulava demônios. Então pode ser muito bem que eles estejam lançando mais um demônio na League of Legends. Que seja referente a Noxus especificamente. Porém, como ano passado saiu um demônio, que foi a Nila. Entre aspas, porque a Nila não é bem um demônio, mas ela tem um demônio, né? Como se é um personagem dentro dessa lore dos demônios ano passado. Eu imagino que seja difícil que a Riot lance outro agora. Visto que a Nila foi uma personagem muito flopada. Então pode ser que eles estejam focando mais nesse personagem armadura grande mesmo. Que engaja, né? A galera gosta desse tipo de personagem, a galera compra bastante esse tipo de campeão. Que nem, por exemplo, o farro. Então eu chutaria que vai ser um personagem com armadura gigante. E aí, o que vocês acham dessas quatro informações que a gente tem de novos campeões? Escreve nos comentários aí se você gostou de alguma delas ou não. Se eu gostei é muito importante. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo. A gente se vê depois.